Senhor presidente, conforme acordado de semana passada, cedo meu espaço a vereadora Paula e já peço a declaração de lei do PSD em seguida depois. Não adianta me olhar assim, presidente. Concede-se o espaço a vereadora Paula Iores. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia, pessoal que nos assiste aqui no plenário. Uma saudação também ao Mozart, irmão do meu cunhado. Saudar também quem nos assiste pela TV, canal 16 e pelas redes sociais. No dia 21, quinta-feira passada, eu tive a oportunidade, fui convidada para integrar um grupo de Novo Hamburgo que fez uma visita na nossa primeira unidade, a PAC. É uma alternativa do sistema carcerário que existe no Brasil desde 1970. Nós já temos 150 unidades no Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Sul nós não tínhamos nenhuma. A nossa unidade foi recentemente inaugurada, esta unidade que estive visitando, foi recentemente inaugurada, fazia ao redor de 90 dias, em Porto Alegre. Eu quero iniciar a apresentação trazendo a PAC sendo falada pelos próprios recuperandos, que é assim que eles são chamados, no sistema tradicional nós chamamos de apenados, de presos, e no sistema PAC de recuperandos. Eu peço então que os senhores tenham atenção ao vídeo, que está sendo apresentado o sistema pelos próprios recuperandos. Pode passar, Verônica. Lá todo mundo é bandido, e tem aquele ditado, né, a gente dança conforme a música. Falei, pô, vou dançar que nem esses caras, senão eu vou me ferrar. Você não tem estrutura nenhuma, você não tem as perspectivas de vida não, se você ficar só ali, você vai querer sair para a rua e voltar para a rua, as mesmas coisas. Não é uma cama separadinha, uma da outra, é todo mundo amutuado um em cima do outro. Todo dia tinha uma escama na cela diferente, era spray de pimenta, era tiro. Aí logo um virou e falou assim, que nada, você vai para a PAC. O que é a PAC? A PAC é, eles falam que é mamão, mamãe a PAC, mas é um lugar onde nos devolve a dignidade. O primeiro impacto na hora que você chega na portaria, que o plantonista fala, pode tirar algema, que daqui para frente ele não usa mais algema, e te dá um abraço, te recebendo com, seja bem-vindo, então o impacto é muito grande. Presídios administrados sem polícia, em que você tem um índice baixíssimo de reincidência, custo três vezes menos do que no sistema comum, em que você não tem rebelião, em que você não tem decapitação, em que as fugas são reduzidíssimas, em que você tem um ambiente limpo, saudável, respeitoso. Tem uma assistência psicóloga, jurídica, tem espaço para poder ir e vir. É mais um respeito, e não uma forma de medo, que medo é imposto com a arma na mão. Então, da mesma forma que eles nos respeitam, a gente tem que respeitar eles. No sistema comum, ninguém confia no ser. E a PAC, você chega aqui, eu te mostro isso, só de você colocar a chave na mão do recuperante, já é uma confiança. Eu falo, não, esse povo nem me conhece, você está confiando em mim? Por que eu não posso dar um voto também nisso? Faz uma comparação do sistema comum para a PAC, não tem. Lá, nossa família tem que fazer procedimento nus, revista, bem pente fino mesmo, bem detalhada. E toda vez que a gente vai para um atendimento, os agentes chegam e mandam a gente tirar a roupa, a gente tem que abaixar três vezes, de costa, de frente, abrir boca, passar a mão no cabelo. E aqui não, aqui simplesmente é passar um detector de metal, para não estar entrando com nada de metal no celular ou outros objetos. Desde o primeiro momento, o camarada chegou hoje para cumprir pena dentro da PAC, no dia seguinte ele já vai estar recebendo visita, não só da família dele, mas de pessoas da sociedade, de uma maneira geral. Então, você vai estreitar esses laços, você não vai esperar acabar a pena para esse camarada depois ter contato com a sociedade. Eu sou um recuperando, condenado a 20 anos de prisão, e sai de escota sem algema, mas por mérito. A gente tem um grupo, um coral, que as paróquias nas regiões chamam a gente para fazer uma apresentação na missa. A gente vai. Você vai ter convivendo traficantes, estupradores, homicidas, latrocidas, etc, etc. Então, para você manter essa comunidade funcionando, sem que as pessoas se agridam fisicamente no dia a dia, e se respeitem como pessoas, você tem que ter uma disciplina rígida. Essas regras são essenciais para ter uma boa convivência. Sem ex vira bagunça. Tem horário para você acordar, horário para você deitar, tem tarefas a fazer. Aqui tem várias alternativas para você ocupar sua mente, não ficar pensando só em crime. A ICQI é de um bom proveito para a gente. Onde a gente trabalha, a gente ocupa muita mente com isso aqui. A gente está fazendo um curso, oferecido pelo Senac, em parceria com a APAC. Aqui a gente faz os produtos aqui para distribuir para os regimes, o fechado, o semiaberto e o aberto. Eu acredito que tem muita pessoa no sistema comum que não é bandido, que vacilou. E eu tenho certeza que os que são bandidos, querem mudar de vida. Só falta oportunidade. E essa oportunidade quem vai dar é a sociedade. A APAC não é um método pronto e acabado. A APAC é uma alternativa. E nós estamos oferecendo gratuitamente às autoridades para que possamos mudar o quadro prisional do nosso país. Não é possível que, em algum momento, a sociedade brasileira não venha enxergar isso e não venha mudar a realidade. Bem, gente, fazendo um gancho com a última frase desse Recuperando, nós temos hoje no Brasil 600 mil detentos. e todos nós acompanhamos pela imprensa que o sistema carcerário é uma das piores causas da violência, porque ela é uma reprodutora, o sistema carcerário, pela falta de anos de investimento nesse sistema, ela é geradora da violência. Hoje, no sistema tradicional, a cada 100 presos, 75 reincidem. Então, fica evidente que não está ressocializando. Como é que está a nossa situação em Caxias? Nós continuamos com a PIX interditada, pelo volume de pessoas. Nós continuamos com o semiaberto interditado, Lá no Apanhador, nós ainda não estamos... Mal iniciaram as obras, aquelas que nós temos trazido aqui, para ter a reforma, para que eles possam trabalhar. E, todo o tempo, estão sendo colocadas mais pessoas lá. E o nosso novo presídio, vereadora de Ló, conforme o senhor constatou recentemente, o secretário de Segurança... Uma parte, por gentileza, após, vereadora, por gentileza. Está parado. Inclusive, vamos levar como pauta, vereador Périco, agora em Brasília. Porque o novo presídio, nós precisamos de novas vagas. Então, o sistema APAC é importante, foi muito importante para mim conhecer e ir lá pessoalmente. Porque isso que nós assistimos no vídeo, eu vi pessoalmente, em outra APAC. Mas eles são modelos... É igual, a cor é igual, tudo é padronizado. Pode passar a primeira lâmina? Então, o objetivo da APAC é promover a humanização nas prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. O propósito da APAC é diminuir a reincidência, justamente oferecendo um método que possa, de fato, recuperar. A ideia não é beneficiar o detento. A ideia é reduzir a reincidência. É proteger a sociedade. Que hoje isso não está acontecendo. No Rio Grande do Sul, nós tivemos, então, agora, essa primeira casa inaugurada há uns 90 dias. Nós temos um projeto bem avançado em Pelotas. Em andamento, então, esse projeto de Novo Hamburgo. E agora, no dia 23 de abril, tem uma audiência pública em Guaporé, que eu tenho acompanhado esse assunto com a juíza Milene Frois. Tem uma audiência pública, que é onde começa o processo em Guaporé. E vejam, no Brasil, nós já temos 150 unidades instaladas desde 1972. Então, dá para nós dizer que nós estamos, enquanto Estado, muito atrasados nesse processo. O funcionamento. A metodologia é baseada em muita disciplina. A partir das seis da manhã, a gente viu lá na parede, tem todo o funcionamento, todo o dia deles é programado. Das seis... A disciplina é rígida. Desde as seis da manhã até as 22 horas, eles têm programação o tempo todo. É caracterizada por respeito, por ordem e por trabalho. Eles são chamados, não mais de presos, mas de recuperandos. As APACs são pequenas unidades que são construídas nas cidades. O Estado de Minas Gerais é onde mais temos APACs. Tem mais de 50 APACs no sistema em Minas Gerais. Então, são casas até 200 recuperandos. A proximidade da família é fundamental nisso. E, conforme foi dito aqui, o sistema custa um terço do sistema tradicional. Então, não tem por que não investir. O promotor de justiça que nos acompanhou na visita ali em Porto Alegre, ele trouxe a seguinte informação, que o DPEM está ajudando a financiar, está participando da recuperação de prédios, e ele participa, o nosso aqui de Porto Alegre. Então, foi uma reforma de uma casa existente. E o DPEM entra com a verba. Pode passar. São 49 anos, então, de APACs no Brasil. A primeira foi em São Paulo, em 1970. E nós temos 150 unidades distribuídas no Estado do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Maranhão. É importante também dizer que é um sistema reconhecido pela ONU. Ele está presente em países como Argentina, Bolívia, Bulgária, Chile, Singapura, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, México, Nova Zelândia, entre outros. É muito importante, pode passar, a questão da reincidência. No sistema tradicional, em média, a cada 100 pessoas, a cada 100 presos, 75 reincidem no crime. É por isso que nós vemos uma situação cada vez mais violenta, quando nós chamamos de universidades do crime. E no sistema APAC, a cada 100 pessoas, de 5 a 8 pessoas reincidem. Permite uma parte, vereadora. Sim, na sequência. Durante a visita, nós vemos uma casa limpa, completamente limpa. Tem um conselho que é formado por recuperandos, tem um presidente do conselho, tem uma pessoa que é responsável pela limpeza, foi pintado. Se tiver algum risco na parede, eles vão ter alguma penalidade. Lá eles não têm direitos, eles têm algumas regalias que são mantidas de acordo com a disciplina de todos. Por exemplo, nós sabemos que no sistema tradicional, os telefones andam soltos. Inclusive, as facções comandam os crimes dentro do sistema. Ali, cada recuperando, tem um cadastro de três ou quatro números de telefones, que eles podem fazer ligações, até três ligações semanais, com um tempo limitado, e na presença do monitor. Se alguém falhar em alguma coisa, uma das coisas que eles podem perder, mas todos perdem, é a ligação. Então, é um dos exemplos da disciplina. Aqui, algumas fotos de todas as paredes. Nas paredes, nós encontramos frases. Pode passar. Frases, o decálogo. Isso aqui são todas as fotos da nossa aqui de Porto Alegre. Vocês veem que tem grades. Não é uma casa aberta. Mas aquela liberação, para nós entrarmos de um ambiente para o outro ambiente, quem cuida, quem abre e fecha a grade, é um recuperando. Uma parte verdadeira. O próximo, os 12 elementos que envolvem o método, é muito importante. É a participação da comunidade, o recuperando, ajudando o recuperando, trabalho, espiritualidade, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, família, o voluntário e o curso para a sua formação, centro de reintegração social, mérito, então, de acordo com o bom comportamento, é que eles ganham as regalias, e a jornada de libertação com Cristo. Então, é ecumênico. Eles podem fazer a sua crença. Mas, enquanto nós estivemos lá, eles cantaram uma música para nós, que não houve quem estava lá junto conosco, o juiz da Vária de Execuções de Novo Hamburgo, o secretário de Segurança Pública de Novo Hamburgo, e um grupo de voluntários que abraçou a causa em Novo Hamburgo. Nós todos nos emocionamos muito. Eles rezaram o Pai Nosso de mãos dadas antes da alimentação, nós nos alimentamos com eles, ficamos na mesma sala. Visitamos os quartos, são beliches, com camas individuais, com colchões, as roupas são milimetricamente dobradas, é como se fosse um seminário, um quartel, um quartel, tudo muito arrumado. Eu vou ceder os apartes para depois finalizar, então. Pode... Obrigado, vereadora Pauli Ores. Primeiramente, bom dia, senhoras, e a todos os nobres pares que aqui estão presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, e dizer que a senhora é um exemplo, como outros parlamentares que aqui estão, em defesa da nossa sociedade a respeito da segurança pública. É de extrema importância esse tipo de trabalho para ressocializar essas pessoas que, em outro momento, cometeram algum erro diante da sociedade. Mas é preciso darmos oportunidade a essas pessoas para que possam, estas mesmas, poderem, então, rever os seus conceitos e poder estar novamente diante da sociedade das pessoas de bem. Muito obrigado pela parte, parabéns pela sua explanação. Obrigada, vereador Fiuza. Vereador Adilon. Obrigado, vereadora Paula, pela parte. O sistema PAC, mais do que qualquer argumento que a gente possa fazer, são números. Números não se discute. De cada quatro detentos no regime convencional, três retornam ao crime. Na PAC, de cada vinte, um. Então, isso por si explica. O resto tudo a gente pode ficar aqui discutindo, debatendo. Então, é o modelo, eu acredito que nós precisamos evoluir. Com a falta de vaga e com a falta de presídio que tem, talvez essa seja a grande sacada. Parabéns, obrigado pela parte. Vereador Filipe. Vereadora Paula, primeiro eu lhe cumprimentar. E eu penso dessa forma. Nós temos que trazer aqui exemplos para que as pessoas entendam o que pode ser feito, o que pode acontecer. Inclusive, acho que a senhora deve voltar nesse assunto em outros momentos e trazer esses exemplos de outros países. Que a senhora apontou vários países que têm esse trabalho acontecendo e pegar países extremos. Pegar a Austrália e a Bolívia para mostrar que, independentemente da estrutura que o país tem, esse processo dá resultado. Então, acho importante voltar a esse assunto, vereadora Paula, e mostrar para a sociedade a importância de nós pensarmos em situações diferenciadas e que realmente já comprovam esse resultado. De 75, de reincidência para praticamente nada, está visto, está nítido. E fora isso, o investimento. De cada três, você faz uma. Exatamente. Então, são números lógicos, óbvios, e que acho que a gente deve voltar a esse assunto e se a senhora puder trazer para a gente essa comparação de outros países, como ele disse antes, extremos, como a Bolívia, Austrália, o Chile, enfim, para a gente poder ter noção do que acontece lá também. Muito obrigado. Obrigada, vereador Felipe, vereador Kiko. Vereadora Paula, nós parabéns pelo seu trabalho e trazendo essas informações que muitos de nós não sabemos às vezes, não procuramos às vezes saber, mas daquelas frases que tinha no muro, eu não consegui ler todas elas, mas o que aquele menino ali disse, eu falei para o Felipe, tem um menino ali, que ele falou assim, que nem todos que estão lá são bandidos, cometer um erro, claro, tem que pagar pela sua pena, mas tem que ser tratado diferente, tem que ser tratado diferente. Então, o tratamento hoje no Brasil que é dado igual para todos que cometem um erro, um crime, é isso que depois faz com que eles vão para todo lugar, que depois se torne a ser bandido mesmo, mas esse trabalho que a senhora está fazendo é muito importante e continue, vereador. Obrigada. Colegas, exatamente isso, vereadores e vereador Felipe, que foi o objetivo de hoje, é trazer esse tema para o nosso conhecimento. Eu já tinha escutado falar, eu já tinha lido a respeito, mas eu não tinha ido ver presencialmente. E para a nossa comunidade abraçar isso, nós precisamos, antes de tudo, conhecer, porque esse tema presídio sempre é um tema que ninguém gosta de tocar. Nós não gostamos, mas ele está dentro de nós, está na sociedade. E agora, por exemplo, agora em abril, tem uma audiência pública em Guaporé, a ideia é que um grupo conhecer como montou, e nós possamos fazer um grupo de trabalho através da nossa comissão de segurança e proteção social e todos que quiserem participar, para nós fazermos o nosso projeto de Caxias. São casas pequenas, mas até 200 recuperandos. quem nós conseguir recuperar, nós estamos no lucro de todas as formas. Muito obrigada pelas contribuições de vocês e pelo tempo, mais uma vez, eu te agradeço, vereador Kiko, a oportunidade. Ok.